Fala rapaziada, beleza? O Fique Estrevindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito diferente Por que, galerinha? Bom, eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês Bom, a primeira coisa é que eu tô... Eu comecei a fazer uma dieta já faz alguns dias, né? Já faz acho que 3 semanas agora, né? E tá dando um pouquinho de efeito Tá indo, tá ligado? Tá indo, tá indo E eu vou... Tô indo no Muay Thai, esse negócio E eu tô pensando em criar um canal de daily vlogs, tá ligado? Eu tô pensando em criar um canal de daily vlogs Ou postar os daily vlogs aqui mesmo O que vocês preferem? Um canal só pra isso Ou postar aqui no canal mesmo? Tipo, juntar, por exemplo, tipo 5 dias a semana Eu posto como um vídeo só, tá ligado? Pra não ficar muito flodado de vlogs, esses negócios, sabe? De daily vlogs O que vocês preferem? Isso? Ou um canal só pra isso? Deixem nos comentários que eu vou ler, beleza? Bom, a segunda coisa é que eu e a minha mãe A gente tá desenvolvendo uma loja de camiseta aqui do canal Sim! Mano, vai ser uma loja muito fera, né? Muito fera, muito fera, muito fera, muito fera Mano, que vai resolver muitas coisas da hora Então, velho, fiquem ligados Comentem aí embaixo também se você compraria uma camiseta Não vai ser tão caro Vai ser tipo uns 30 reais, 30 e pouquinhos reais Tá ligado? A gente tá planejando tudo E vai ficar uma loja, mano, firmeza pra caramba Pra vocês, beleza? Então, mano, comenta aí embaixo Ah, Uf, eu compraria se fosse legal Alguma coisa assim Que, mano, a gente tá planejando Tamo investindo muita coisa nisso Então, mano, em breve Vamos ser a loja do canal Aí, né? E a última coisa que eu queria falar pra vocês, galera Ó, eu vou até mostrar pra vocês Eu vou até pegar o meu celular pra mostrar pra vocês, ó Vou até pegar o meu celular pra mostrar pra vocês Aqui, boa O irmão Luido falando comigo, beleza Isso aqui, ó Ó, vocês vão ter que pegar o seu celular de vocês agora E irem lá no Snapchat me adicionar Galera, você me perguntou Como é seu Snapchat? Ó É esse daqui, ó O Wolfão, mano O Wolfão Me segue lá, galera Me segue lá Que eu sempre tô, mano Postando tudo que eu tô fazendo, ó Olha porque você tem que me sigar Olha as coisas que você perdem, ó Isso daí é Eu esperando o Wii A gente na baladinha Olha o Wii dançando na balada Olha o irmão do Wii Olha lá O irmão do Wii Brunão Salve, Bruneira Olha lá O Wizzera Olha lá Vai, Wizzera Pou Pou Entendeu? Por isso Você tem que me seguir lá, galera Pra ficar por dentro de tudo que acontece Mano Eu sempre posso quando a gente vai sair Eu e Por exemplo Eu e vamos sair hoje Quem vê o Snap, mano Tira a print e me mostra depois, mano Quem vê, beleza Então, galerinha Me segue lá no Snapchat Que é o Wolfão, ok E comentem aí embaixo as coisas Que eu pedi pra vocês comentarem, beleza Então é isso aí, galerinha Vou ficar no convite por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like, favorito Comentem se tem achado E me sigam no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza? Então é isso aí Beijão